Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Zé Luiz, hein? Não foi bem isso que eu pedi! Puxa, como seria legal voltar a ser criança! Poder brincar com a turminha! Vida de adolescente não é moleza! É só pensar em estudar pra ir bem no vestibular! Ei, e se eu? Hã? Tenho certeza de que o Franginha quebra essa pra mim! Franginha! Blá, 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 blá! Preciso pedir um favor a você! Marina, volto já! Eu espero! Hum... Hã? Voltei! Que clarão foi aquele? Ah, aquilo? Foi só a minha máquina do tempo! O Zé Luiz quis voltar alguns anos no tempo! Do que a gente tava falando mesmo? Uhul! Deu certo! Fiquei seis anos mais novo! Epa! Cadê o laboratório? O Fran já deve ter me teleportado! Vou procurar logo a turminha porque só tenho duas horas! É só não! Eles pararam de brincar! Que estranho! Aquela moça parece a mãe do Cascão, só que mais jovem! Agu! Hã? Oi, Zazinho! Algum problema? N-não! Nem onda na Lourdes! Hehe! Tchau! O Franjinha não entendeu! Era pra me deixar seis anos mais novo! Ele me fez voltar seis anos no tempo! Também fica babando pela Marina feito bobo! Vou reclamar! Franjinha? Oi, Zé! Essa não! É por isso que o laboratório sumiu! Nesta época o Franjinha nem sonha em ser inventor! O quê? Saiba que eu já sou inventor! Jura? Você já inventou a máquina do tempo? Não? Mas já inventei este ioiô que desafia a lei da gravidade! E agora? Vou ficar preso aqui pra sempre? E este toeio é meu! Não! É meu! Hã? Unhê! Onde eu estava com a cabeça quando pedi o favor ao Franjinha? Hein? Aquele ali sou eu! E aquela ali é a Chavelle! Eu sempre gostei dela! Nossa! Eu era muito tímido! É! Eu melhorei um pouco! Já que estou aqui, vou dar um jeito nisso! Deixa de ser bobo e vai lá falar com ela! Hã? O quê? Quem? Como? Sou a sua consciência! Estou aqui pra evitar que você seja mané pra sempre! Hein? O que é mané? Não importa! Vai lá e puxa papo com a Chavelle! Tá! Ah tá! Oi! Oi! Quer ler um livro comigo? Pronto! Já fiz minha boa ação! Agora tenho que dar um jeito de voltar pro futuro! Digo! Pro presente! Não! Ah! Isto tá dando um nó na minha cabeça! Zé Luiz! Que bom que encontrei você, filho! Mãe? Vamos! Estamos atrasados para ir ao dentista! O quê? Não! Eu! Eu! Não adianta reclamar! A consulta tá marcada há meses! Ninguém merece! Tenho que achar um jeito de voltar pro meu tempo! Será que se eu gritar... Será que se eu gritar... De repente o Franjinha tem algum aparelho pra escutar o passado? Franjinha! Me tira daqui! Ei, Franjinha! Quer que eu tire você de onde? Não é você! Não é você! Ou melhor, é... Mas é o você do futuro! Hã? Enquanto isso, no presente... Blá, 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 blá... O que foi? Você ouviu alguém me chamar? Não! Minha nossa! Me esqueci do Zé Luiz! Tenho que achar ele logo! Programei a máquina pra deixar ele criança só por duas horas! Só que... Não está em lugar nenhum! Se eu não o encontrar em cinco minutos, ele ficará como criança para sempre! O que é isso? Programei a máquina de forma errada! Mandei ele de volta no tempo, por engano! Tenho quatro minutos pra encontrar ele! Três e meio! Zé Luiz! Zé Luiz! Franjinha! Rápido! Temos que ir até o meu laboratório em dois minutos, senão ficaremos presos aqui! Mas... Hã? Cadê o meu laboratório? Ainda não existe o laboratório nesta época! Oop! É mesmo! Mas fica mais ou menos aqui! Um minuto! Temos que dar sorte ou podemos voltar dentro de uma parede ou uma mesa! Teremos que arriscar! Dez segundos! Nove... Oito... Sete... Por que não me falou que era tão perigoso? E por que não prestou atenção no que eu pedi? Foi mal! Eu estava meio distraído! Hehe! Toda esta confusão por nada! Não encontrei ninguém pra brincar! Zé Luiz! Hã? Chabel? Oi? Vamos? V... Vamos pra onde? Pro cinema, hora! Esqueceu? Combinamos ontem à noite! Mais! Mais! Mas, alguma coisa que você fez no passado alterou o presente. Vamos? Claro! Só por isso já valeu a pena. Obrigado, Franja! Pelo jeito não foi apenas o presente que o Zé Luiz alterou. Mas mãe, é sério! Eu não fui ao dentista! Eu já vi criança fugir de dentista. Mas brigar pra restaurar um dente duas vezes é a primeira vez. O dia de hoje tá muito estranho. Era uma vez uma princesa que vivia presa em uma torre. À espera do príncipe que iria salvá-la. Esse cola sou eu! Vim te salvar, doce princesa! Ah, um belo e forte príncipe! Não tinha um príncipe melhor? Você também não é nenhuma calminha fluflu, viu? Isso é maneiro de tratar um príncipe! Joga logo essa corda pra eu subir! Você deve lutar com o dragão antes! O quê? Você tem que lutar com o dragão! Dragão! Que dragão! Tadinha! Fica presa na tola e afetou a cabecinha dela! Ai! Um dragão! Esse aí! Você não vai lutar com ele! É longe, hein! Socorro! Não se fazem mais príncipes como antigamente! Ups! Com licença! Amassei meu vestido! E assim, nossa historinha tem um final feliz logo após esse corajoso príncipe! Ser salvo pela princesa! Você me salvou! Minha Heloína! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E assim... Obrigado.